Hoje nós vamos falar sobre Estrela de Oswald. A Estrela de Oswald, ela é um bicho de sete cabeças para muitos profissionais. Mas muitos dos que me acompanham hoje já decoraram de cor e salteado, já podem vir aqui no meu lugar dar uma aula sobre essa estrela, não é verdade? Eu consigo falar para você com total simplicidade como essa estrela é introduzida dentro do nosso trabalho, dos nossos resultados e principalmente como ela é uma bússola sim para nós profissionais, tá? Ela nos leva em direção ao tesouro, né? Ela nos leva no caminho correto. Ela, se a gente seguir o passo a passo da Estrela de Oswald, a gente com certeza vai ter resultados excepcionais acima da média, tá? Então hoje essa estrela colorida vai entrar na sua cabeça. Alguns conhecem a Estrela de Oswald como círculo cromático e outros como esfera de cores e outros ainda como roda de cores. Mas é tudo a mesma coisa, então não foca nisso não. Vamos focar nas cores que elas direcionam, nos resultados que ela vai nos trazer ao longo, né, do nosso trabalho, do nosso tempo dentro do salão, dos nossos resultados, tá? Aqui ela está como a Estrela de Oswald. Para que você entenda, em cursos básicos de colorimetria capilar, você com certeza já ouviu falar da estrela, mas não direcionando ela para trabalhar com qualquer marca, né? Para você se sentir seguro trabalhando com qualquer linha, com qualquer marca. Mas o que eu quero ensinar para vocês é como trabalhar com essa estrela, com fundos de clareamento, como direcionar as cores da estrela independente de qualquer tipo de marca, tá? Porque colorimetria não é marca, colorimetria é técnica, é resultado. Não tem nada a ver com linhas específicas, tá? Vou trazer aqui para o centro o nosso flipchart para que a gente possa dar andamento. Então, coloque aí no seu caderno, hashtag aula 1, tá? Anote, gente, quando a gente escreve e ativa a escrita, o nosso poder de captar a informação, ela dobra. Então, se a gente só escuta, a gente entende. Mas se a gente escreve, a gente absorve e a gente consegue lembrar com mais facilidade, tá? Então, tenta aí escrever, pegar uma folha qualquer, enfim, e utilize aí nas nossas aulas. Por que a gente fala sobre estrela? A estrela, ela é conhecida como colorimetria, mas o que você não sabe é que existe um sistema de cor, que é universal, o sistema R, Y, B. Esse é o sistema universal da colorimetria, da colorimetria universal. E ela foi trazida para a colorimetria capilar, que é a nossa colorimetria. Quando eu falo sobre cores primárias da colorimetria, eu falo sobre as três cores que existem no universo, que existem no nosso corpo, que estão presentes no nosso fio de cabelo. Então, essas três cores, gente, elas são, elas já existem, tá? Já existiam. Elas não foram criadas. E essas cores são vermelho, amarelo e o azul. Essas são as cores primárias, porque elas não foram criadas. Essas cores estão no nosso cabelo. Aqui no centro, eu tenho o marrom. E o marrom, ele é chamado de cor neutra. O amarelo, ele é uma cor quente. O vermelho é uma cor quente. E o azul é uma cor fria. E agora eu vou te contar o segredo da soberania do azul. Sabe por que que o azul é soberano? As cores primárias, então, é o azul, o vermelho e o amarelo. São essas cores que o nosso fio possui, tá? E elas já existem no universo, né? E aqui tá o sistema RYB, que é o universal. E o sistema RYB foi trazido, então, para a colorimetria capilar e você vai entender por quê. O marrom, ele acontece quando as três cores se encontram. Então, o amarelo, o vermelho e o azul, eu tenho o marrom, que é uma cor neutra. Agora, entenda por que que o nosso cabelo, né, o nosso cabelo, ele é neutro. O castanho, ele não é quente e ele não é frio. Ele é neutro. O castanho escuro é neutro. A não ser os tons, né, mais clarinhos, que daí eles têm mais pigmento que difuso. Não tem pigmento granuloso. Quanto mais alto, a sua base natural, mais claro. Não tem pigmento granuloso aí. Então, não tá composto de todas as cores, tá? Quando eu falo sobre três cores primárias e o porquê o marrom é soberano, nessa mistura, na criação das cores secundárias, aqui, vermelho e amarelo, eu tenho alaranjado. O alaranjado, ele é quente ou ele é frio? Ele é quente. Aqui, eu tenho o azul. E aqui, eu tenho o amarelo. E nessa ponta, eu tenho o verde. O verde, ele é quente ou ele é frio? Ele é frio. Aqui, vermelho e azul, eu tenho a cor roxa. O roxo, irisado, lilás, né, conhecido. Ele é quente ou ele é frio? Ele é frio. Já conseguiu entender por que o azul é soberano? Uma única cor fria, entre três cores primárias, é capaz de esfriar duas cores quentes. Uou, a borboleta tem que ser azul, hein? É a rainha das cores. É o rei da colorimetria capilar e universal. É um pigmento tão forte que ele esfria cores quentes. Mas usado da forma errada, ele esfria com a cor errada, obviamente. É isso que você vai entender como ela funciona. Então, aqui eu tenho três cores primárias e aqui eu tenho três cores secundárias. As cores secundárias, elas são muito utilizadas dentro do salão de beleza. Se eu dividir a estrela de Oswald no meio, de um lado eu tenho cores quentes e do outro lado eu tenho cores frias. Este lado, além de representar a numeração das caixinhas, ele representa o quê? Os fundos de clareamento. E quando eu entender que esse lado aqui representa os fundos de clareamento, eu domino a tonalização. Vou vir pra cá agora. Então, deste lado eu tenho cores quentes e do outro lado eu tenho cores frias. Este lado, se eu analisar bem, ele mostra nas cores primárias, secundárias e terciárias, todos os fundos de clareamento que o nosso cabelo abre. Aqui eu tenho o amarelo, aqui eu tenho o amarelo alaranjado, ó. O amarelo representando o fundo 9. O amarelo alaranjado representando o fundo 8. O acobreado puro, né, o alaranjado, que é o fundo 7. O vermelho-laranja, que é o fundo 6. E aqui eu tenho o vermelho, que é o fundo 5. Esses são os fundos mais utilizados dentro do salão. Tem ainda aí um fundo 10 de clareamento, que é o extremo da descoloração. Mas que poucos cabeleireiros trabalham com esse fundo por causa, ok, da resistência do fio de cabelo. Então, se eu analisar a estrela de Oswald como um potencial direcionamento de neutralização, esfriamento e pra deixar a cor ainda mais vibrante, aí, plim, bate o sininho do entendimento. Bah! É pra isso que essa desgranida serve. Né? Muita gente tem medo dela, mas agora é ela que vai ter medo de você, tá? Você vai entender ela de uma forma tão simples, que até quem tem muitos anos de profissão e não conseguia, vai conseguir. Esse lado, então, ele representa, além de números de caixinhas, né, e cores de direcionamento de reflexos, ele também representa fundos de clareamento. Olha que bacana! E este lado representa todos os tons que são capazes de neutralizar, de esfriar as cores quentes.